Marcos, você falou comigo, Marcos? Ele quer mostrar o que ele fez. Ah, pode mostrar. Pera só um pouquinho, Lucas, eu vou ver o seu, tá? Pode mostrar, deixar aí, eu vou ver o seu. Deixa eu ver, Marcos, coloca mais pra perto. Mais pertinho, Lu, Marcos. Marcos, conta pra ti, o que você desenhou? Igreja Catedral. A Igreja Catedral. Ah, que legal. Aí você escreve, tá? Você escreve em cima o nome da igreja, tá bom? Lucas, o seu, põe mais pra perto pra mim ver. Ah, ótimo. Muito bem, ficou bacana. Isso mesmo, gente. Ô, Esther, você terminou, Esther? Mostra pra ti, você já terminou? Tia! Oi? Terminei. Então mostra pra ti. É, eu tô fazendo aqui a pão que colorida. Ah, tá. Não, você só me mostra ela, depois termina de pintar, tá bom? Tá bom. É que ela tá com a pão que é sabana. É que ela tá com a pão que é sabana. Nossa! Ficou lindo, ó. Muito bem. Parabéns. Só tem artista na minha, né? Na sala, gente. Parabéns pra vocês, tá bom, meus amores? Então, agora nós vamos para a página, vamos lá, a página 46, tá bom? Essa página, ó, página 46. Vamos lá, todo mundo abriu a página? Página 46. Ó, na página 46, tá mostrando que a fachada, ó, a fachada desse prédio foi pintada com diferentes tons de azul. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo aí? A fachada do prédio, olha. Dá uma olhadinha que tem diferentes tons de azul. Tem azul claro, azul escuro. Vocês estão vendo? Então, o que vocês vão fazer? Ó, Cláudio Tosi gosta de fazer pinturas em grandes dimensões e faz intervenções artísticas nas paisagens urbanas. Então, ele gosta muito de mexer na paisagem urbana, né? Igual no prédio. Ele pintou a fachada de um prédio, né? Então, ele usou o azul de vários tons, né? Então, agora, o seguinte. Se você fosse convidado a pintar a fachada de um prédio na sua cidade, como pintaria? Ó, tá vendo aqui? Esse prédio aqui, ele não tá pintado, né? Correto? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tinta branca e escolher uma outra tinta. Qualquer cor. E vocês vão misturar a tinta branca com essa cor e vão pintar a fachada desse prédio aqui, tá bom? Vocês vão pegar, tem que pegar a branca, a tinta branca e misturar com uma outra cor. Ok? Oi, tia. Oi, amor. É, eu não tenho branco porque eu acabei de jogar fora. Pode ser com outra cor? Então, no seu caso, pode ser com outra cor. Pode ser com outra cor. Tá bom? É, quem não tem branco, pode ser com outra cor, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pode ser com um pincel ou com um dedo? Do jeito que você preferir. Se você quer com um dedinho, pode ser com um dedinho. Se for com um pincel, né? Pai, eu quero pegar o dedinho. Ó, só cuidado pra quê? Nós vamos pintar só essa partezinha aqui, né? Ó, vocês estão vendo, né? A fachada. Cuidado pra tinta não vir pros lados, pra onde não é pra pintar, tá bom? Tá bem bonitinho. Então, vocês vão pintar, ó, daqui, ó, e vão até chegar aqui, ó. Tá? Igual o artista fez. Ele fez também desse jeito. Ele pintou assim, tá vendo? Em cima e até embaixo. Aí, as cores, você vai escolher as cores. Quem não tem branco, não tem problema, não. Mas quem tem branco, vai pegar o branco primeiro e vai misturar com a cor que você quer. Eva, você vai escolher qual cor? O branco e qual outra cor que você vai escolher? Ô, tia. Oi. Você tem aquela chita que você me deu? Sim. Tem branco. Ah, aqui é branca? Bom, aqui, ó, branco. Ó, que bom, Felipe, ó, maravilha. Felipe, você vai usar o branco com qual outra cor? Qual a cor que você vai usar, tá perguntando, Felipe? Vou usar duas cores. Amarelo. E tem que ser branco. Branco é outra cor. Aí depois, quando eu pintar uma parte, eu vou com azul com o banco. Aí depois com o verde com o banco. Tá bom. Tá bom, então. Ah, tá bom, Eva. É a Adriana, né? Tá bom, Adriana. Eu espero, tá? Fala pra ela ficar tranquila. E você, Esther? Olha, eu não sei onde é que tá o banco. Ah, tá bom. Então, pode escolher outra cor. E amarelo. Tá bom. E você, Lucas? Qual cor que você escolheu pra usar com o branco? Verde e branco vira verde e água. Que legal. Muito bem. Bechado a médio. Bacana. E você, Marquinhos? Escolheu a outra cor? Não tô ouvindo. Tá, Alice? E você, meu amor? Você escolheu uma outra cor pra pintar com branco? Se quiser, pode só escrever no chat também, viu, Marina? Se não quiser aparecer, não tem problema, não. Aí ele escreve, né? Pode escrever no chat pra mim, tá? Fala, Cotinha. Agora misturei azul com branco, azul claro. Estou misturando e branco vira azul claro. Ah, que legal. Muito bem. Muito bem. A página é a página 46 do livro Fino, tá? Aí vai pintar a fachada desse prédio aqui, ó. Ó, quem for terminando, mostra pra tia Jaque, tá bom? Tia Jaque, eu tô misturando branco com laranja. Ah, ótimo. Muito bom. Muito bem, Marquinhos. Tia Jaque, tá bom? Tia Jaque. Tá bom, tudo bem, Evinha. Gente, tô gostando de ver, vocês concentraram aí, pintando, hein? Muito bem! Quero só ver a pintura de vocês, hein? Meus artistas! Eu não posso levantar o livro. Não pode? Eita! Tá bom! Então coloca pra sentar, ó, desculpa, coloca pra secar. Verde água médio. Verde água médio, tia. Ah, tá. Tô louca pra ver se ver de água médio aí. Não tem nada não, pode colocar pra secar, tá, Lucas? Aí, já pega o livro, o livro positivo, material de apoio. E também o outro portfólio, que é esse aqui, tá, ó. Cidades daqui e dali. É, quem terminou, tá, gente? Pega aqui o portfólio, cidades daqui e dali. E também o material de apoio. O livrinho do material de apoio, tá bom? Mais alguém terminou? Ô, o Lucas terminou, não viu alguém? Eu vou... Eu vou... Estou quase acabando. Estou quase acabando, tira. Tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Filipe, terminou, Filipe? Tchau. 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 Nossa, ficou bacana também Ficou jóia, muito bem Isso aí, pode pôr agora pra secar, tá bom? Então, pessoal, vamos lá Vamos pegar O livro Ó, Felipe, ficou jóia também o seu Ficou muito bonito também Vocês estão de parabéns, viu? Parabéns De nada De nada, meu amor Peguem agora o livro, o material de apoio Ele não tem arame, tá bom, gente? Vocês vão abrir na página 57, ó Já pode tirar a página toda Ó, Minha Cidade É E essa daqui também é amarelinha, tá? Vocês podem destacar os dois Cuidado na hora de destacar Porque a parte branca Ela não pode destacar da parte amarela, tá bom? Só amarelinha Porque nós vamos desenhar aqui na parte branca E aqui, ó, onde Minha Cidade É Nós vamos também escrever, tá bom? Eu vou explicar o que é pra fazer E depois nós vamos colar no portfólio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando vocês terminarem de destacar para mim, me mostra, tá bom? Que eu vou explicar que é para fazer. Essa parte aqui, onde está escrito assim, minha cidade é, vocês vão dobrá-la, tem uma marquinha aí, vocês vão dobrar, tá bom? E vão, ó, minha cidade é, então vamos lá. Qual é o nome da nossa cidade? Vamos lá? Brasília. Então vamos escrever, Brasília, tá bom? Vamos lá? Brasília começa com a letrinha, letrinha B, ó, B. Depois vem a letrinha R. Se eu juntar com B e o R, vai ficar BR. Depois eu vou pegar o A, vai ficar BRÁ. Então a sílaba, BRÁ. ZI. O S, aqui o S tá com o som do Z, mas é S. O I, como o I é mais forte, então ele tá com esse sinalzinho aqui que é um acento, tá bom? BRÁ-ZI, S-I, LIA, o L, ó, L, e o I, LI, com A, LIA, BRÁ-ZILIA, né? Agora vamos ver quantas vezes a gente abre a boca e fecha para falar Brasília, ó. BRÁ-ZI-LIA. Três vezes, ok? Dá um joinha para a tia. Quem já escreveu, dá um joinha. Desculpa, gente. Tá. Quem já escreveu? Onde tá, né? Brasília. Isso, muito bem. Ok. Agora vocês vão olhar para mim. É, atrás tem assim, ó, escuta assim, ó, curiosidades, olha aí. Curiosidades. Tem umas linhas, estão vendo aí? Estão vendo? Sim. Qual o país que você está, tia? Ó, o Tales, eu estou no material de apoio, tá vendo o material de apoio? É no portfólio, tá? Ó, vou mostrar. Esse aqui é o material de apoio. Então, a página... O prédio aqui, ainda é nessa folha? Repete de novo, Marina, cortou. Ele tá terminando de pintar o prédio aqui, ainda é nessa folha, na 46? Não. Ele vai terminar o prédio, terminou de pintar, aí pode pôr para secar. Aí, Marina, aí você vai pegar o livro, ó, material de apoio, tá bom? Página 57. Essas duas páginas estão aí, tá vendo? Essas duas... Esse aqui, ó, a minha cidade é, tá vendo? E a de baixo, que é o branquinho e amarelinho. Aí, ele vai destacar as duas partes. É do portfólio, né? Do portfólio, é. Aí, aqui, ó... Nessa partezinha aqui, ó, onde tá a minha cidade é, aí vai colocar a Brasília. Vai escolher Brasília. Tá? Tá certo. E aí, nessa mesma aqui, ó, onde a minha cidade é, só um minutinho, Marcos, só um minutinho. Aí, você vai ver essas linhas aqui, ó, da Curiosidades, tá vendo Curiosidades? Aqui, ó, minha cidade é Brasília. Esse aqui a gente vai botar para secar, tá? Aqui, tem... Tá, Marina. Achei, obrigada. De nada, querida. Qualquer coisa, você me chama, tá bom? Ótimo, Marcos. Obrigada, viu, meu amor? Então, vamos lá. Agora, a Tia Jaque, ela trouxe uma curiosidade para vocês, que eu vou colocar aqui, ó. Essa curiosidade aqui, ó. A Brasília, ela tem a forma de um... Lembra que eu falei para vocês que Brasília tem a forma de um avião? Olha aqui, que legal. Então, ó, a curiosidade que eu trouxe foi essa hoje. O que nós vamos escrever, ó. Brasília tem forma de avião, tá bom? Então, vocês vão escrever primeiro, Brasília, tá? Vamos lá? Então, vamos lá, ó. Brasília. Nós aprendemos como escreve Brasília, né? Ó, a letrinha B, B, depois a letrinha R, Brr, e o A, Brá, Zí, o S, o I, tem um acento que tem a sílaba mais forte, depois o L, L, depois o I e o A, ok? Brasília, dá um espaço e escreva a palavrinha tem. Comece com a letrinha T, ó, T, com E, T, juntou um M, um M, ó, tem. Então, Brasília, dá um espaço, a palavrinha tem. Dá um outro espaço, por quê? Porque eu vou escrever uma outra palavrinha. Então, pra não ficar juntinho, né, nós vamos dar um espaço. Agora, nós vamos escrever a palavrinha forma. Então, vamos lá. F, 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 o O, F, com R, FOR, MA, o M e o A, FOR, MA, dá um outro espaço, que vem mais uma palavrinha. D, é o D, é o D e o E, né, DÉ, dá um outro espaço, se caso não couber na primeira linha, pode ir pra segunda, tá? Mas se couber tudo numa linha só, não tem problema não, pode colocar numa linha só, tá? Avião, A, depois do V, V, com I, VI, esse A aqui é diferente, porque como ele tem um acento, né, o tiozinho em cima, ele vai ficar AN, e o O, AN, AVIÃO, e põe o pontinho final, porque é uma frase, tá bom? Então, Brasília tem forma de avião, ok? Agora, deixa eu ver, dá um joinha, quero ver quem terminou. Felipe, terminou de copiar? Ok. Quem mais terminou? Mais alguém terminou de copiar? Lucas, terminou? Oi, tia. Oi, Felipe. É um que eu tenho. Isso é o quê? Uma mola verde. Legal, muito legal essa mola. Ó, quem já terminou, quem terminou de copiar essa parte aqui, vai pegar o portfólio... Vai pegar o portfólio, esse aqui, ó, cidades daqui e dali, vai colar aqui, ó, tá? Não esqueça de dobrar, tem que dobrar, tá? E pode colar aqui, ó. Dobrou, escreve lá, passa a cola onde está pedindo para colar, né? Cole aqui. E pode colar no portfólio. Ok? Desculpa, gente. Desculpa, gente. Mais alguém terminou agora? Deixa eu ver quem terminou. Tia, onde vai colar? Aqui, ó, no portfólio, essa parte aqui, ó. Dobra, tem que dobrar ele, né? E colar aqui, ok? Eva. Eva. Tia, pai. Oi, tia. Oi, Felipe. Olha o que eu fiz. Olha. Muito bonita essa mola. Esther, terminou, Esther? É número oito. Muito bem. Olha como eu sei fazer um oito diferente. Muito bem. Ficou muito legal, Felipe. Tia. Tia. Tá bom, né? Eu sei muito legal. Tia. Oi, Estherzinha. Olha. Você falou que está colar e eu não sei onde é que cola. Olha aqui, a gente já está mostrando, ó. Nesse portfólio aqui, ó. Cidades daqui e dali. Nessa parte aqui. Essa parte aqui. Vai dobrar, dobrou. E colou aqui na primeira parte. Ah, tá. Nesse lugar, né? É, em cima. Aqui? Isso. Aí. Isso. Que bom. Cadê? Tem alguém que tem alguma dúvida? Marquinhos, terminou, meu amor? Tales, terminou? Ainda não, tia. Você está escrevendo ainda ou vai colar ainda? Tia. Tia. Oi, Eva. Eu estou sem cola. Já passou a cola? Não, eu estou sem cola. Ah, tá. Depois você cola, então, tá bom? Eu estou com a minha irmã. Ah, não. Tá ótimo. Depois você cola. Pede a irmã para comprar, tá bom? Tá. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Deixa eu me ver. Tales, terminou? Então, gente, agora, vocês vão pegar agora aquele outro quadradinho que a tia Jaque falou. Você lembra? Está junto com ele, ó. Essa parte aqui, ó. Vocês vão pegar agora esse papelzinho. Tá? É um bolso. Vocês vão pegar esse papelzinho agora, essa partezinha agora, tá bom? Eu sou computador daqui. Não, não. Por quê? Porque eu estou mandando. Ah, não. Ele dá a bolinha de lá. Vamos lá. Só um instante. Não, nessa parte aqui, não. Peraí. Vocês vão desenhar para mim? A curiosidade que a gente falou, né, de Brasília, foi o formato de avião. Então, nessa moldura que a tia Jaque mostrou para vocês aí, vocês vão desenhar, tá bom? Fazer esse desenho aqui. Ó. Brasília tem formato de avião. Então, vocês podem desenhar o avião, tá? Desenhar o verde. Pintar de verde, assim, em volta. Pintar também de marrom, né? Que se boniza a terra. Tá, pessoal? O desenho tem a ver com o que a gente falou. Se o que eu falei lá, que Brasília tem formato de avião, na moldura, vocês vão desenhar o quê? Brasília no formato de avião. Igual está aqui no desenho, tá bom? Tia, é para destacar esse amarelo e colar e fazer esse desenho no meio, é isso? Então, não, ó, não precisa, você vai destacar, vai destacar aqui, você vai destacar a parte aqui. Só não pode destacar a parte branca, a parte branca tem que ficar com a parte amarela, tá bom? Quebrou. A gente já sabe, é, vai ver que sua voz aqui, ó. Está atrapalhando a água. Então, ó, vocês vão destacar aqui, ó. Destacar isso aqui. Aqui vai destacar. Aí a parte branca não vai destacar. Vocês vão desenhar a curiosidade aqui dentro. E depois vai dobrar aqui, né, para poder colar no portfólio, tá bom? Todo mundo entendeu? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode perguntar. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Desculpa. 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 O que é isso? Ah, ficou lindo o seu avião Muito bem Depois você pinta, tá bom, Eva? Sim Ah, deixa eu ver o seu, Marcos Ah, isso já terminou, isso daí? Tá Você vai colar aqui, ó Nesse lugarzinho aqui do portfólio, ó Nesse retângulo Naquele lugar que a gente escapou, o amarelo Oh Ah, da Esté também ficou jóia, Esté, muito bem O avião, quem já terminou o avião Já, né? Depois pinta, tá bom? Eu vou explicar onde vocês vão colar Vocês vão colar o avião aqui, ó Onde que é esse portfólio? Onde que é que fica esse portfólio? É o que ele tirou aqui do amarelo? Olha, deixa eu explicar pro senhor É porque no material do Marcos Em todo o material Veio dois portfólios O um, a gente já terminou E é esse aqui, ó Tá vendo? Tá vendo direitinho aqui? Como é que ele é? É um livro separado? Sim É uma folha grande, ó Tipo um cartaz, tá? Tá, eu acho que eu tô com isso Aí Às vezes ele não tá com ele Às vezes ele tá com a mãe dele, né? Qualquer coisa eu pergunto depois pra ela E aí ele fala depois Então tá, é porque eu acho que tô com ela mesmo Porque o que eu tô aqui são só os livros Os livros que você tava fazendo agora Ah, tá Não tem problema não Aí você pode pedir pra ela Eu vou gravar Eu vou postar essa aula lá no class E aí você pode estar assistindo de novo Né? Pra poder saber onde que vai colar, tá bom? Tá bom, então Obrigada Obrigada E aí só depois pra falar com a mãe dele Olha, crianças Agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou mostrar pra vocês O dever de casa, tá bom? Dá uma paradinha E agora nós vamos lá pro dever de casa Que eu vou explicar pra vocês Só um minutinho, peraí O dever de casa que eu vou deixar pra vocês Tá no portfólio, ó Bandeira, ó Bandeira, ó Bandeira da minha cidade Qual é a bandeira da nossa cidade, ó? É essa bandeira aqui Então, vocês podem utilizar a canetinha Pode pintar também Usar tinta pra pintar, ó Pode usar tinta pra pintar também, tá bom? Por causa desse material aqui Que ele é bem liso Escorregadio, né? Então, é O lápis de cor não vai ficar legal Ele pode ser canetinha Ou tinta Tá bom? Ô, Esther Só um minutinho, tá bom, meu amor? Pera só um pouquinho Que eu tô explicando aqui Eu já falo com você, tá? Ó Aí vai colocar embaixo A data de aniversário da minha cidade Que é o dia 21 de abril Tá? Desenha a bandeira Aqui E aqui embaixo Você vai escrever a data Do aniversário de Brasília Que é no dia 21 de abril Ok? Pode falar agora, Esther Onde é que tá colar Essa coisinha aqui A malalinha? É, já queria Aqui, ó Um segundo Aqui Vocês vão dobrar Aonde tá escrito Cole aqui Vocês vão dobrar Pra poder colar Direitinho aqui Tá bom? Ok, pessoal Alguém tem dúvida? Tem alguém com dúvida No dever? Dá um joinha pra mim Se tá tudo ok Que lindo, Lucas Ó Ficou show Muito bem Muito bacana Pessoal Então a nossa aula Terminou por hoje Tá? Meus amores Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Tá? Até amanhã Tá bom? Espero todos vocês amanhã Tá bom?